Olá pessoal, nós somos aqui no canal do podcast e hoje nós vamos falar sobre otite. O que é otite? Otite é uma infecção do conduto auditivo. O cachorrinho começa a coçar muito o ouvido, ele começa a ficar incomodado, bateu nele. Então é muito comum isso nos cachorros. É uma das causas mais frequentes, talvez, no nosso pet shop hoje, ou nas clínicas veterinárias, nos consultórios veterinários, é o mais comum do pessoal chegar reclamando. E como você percebe, você que não é veterinário, o cachorro começa a bater a orelhinha, ele começa a coçar a orelha por cima, começa a ficar o orelha, o conduto auditivo dele fica vermelho. A som que condiora aqui, que é o nosso manequim aqui, na verdade, a gente mostra o ouvido aqui. O que é um ouvido sarado? Se o Luciano conseguir focar aqui mais, esse ouvido é um ouvido totalmente são, não tem otite. Quando você vê o cachorro com otite, ele começa a ficar meio encrostrado, sujo, preto, com odor fétido, que é muito comum. E as causas de otite, gente, elas são muito variadas. Mas elas podem ser causadas por água, podem ser causadas por fungo, por bactérias, por sujeira. Então, o que você tem que fazer para prevenir a otite? É colocar um algodãozinho no conduto auditivo na hora do banho, manter seu animalzinho limpo, dar banho com mais frequência, higienizar o ouvido, que é importante higienizar essa parte externa na hora do banho. Então, essas causas de otite, elas são muito frequentes, elas são variadas. Então, a prevenção disso é o mais importante. E como avaliar? Avaliar, você pode mesmo, você mesmo olhar, como assim eu orientei. Vai lá, abre o ouvido dele, dá uma olhada, olha o cheirinho, está com cheiro muito ruim, e pede ao veterinário para ver. O tratamento que a gente tem que fazer para otite, o tratamento é muito simples, o veterinário vai resolver isso com muita facilidade. Mas, normalmente, o tratamento é acompanhado, né, do tratamento do ouvido, apoiado com o problema da pele. Muitos desses parasitos, malacésia, por exemplo, é um que habita no condutor de fio e habita na pele também. Então, às vezes, é importante tratar do ouvido e da pele junto, associada com isso. A gente tem os ioxares, os malteses, os indiasa. Cadê o ririnho? Os chites, principalmente, os chites é o cachorro hoje mais frequente dos nossos pet shops e o que mais tem otite, além de ter problema na região do olho, porque ele é bracocefálico. Então, as otites são comuns em algumas raças, mais frequentes em cães bracocefálicos, em cachorros que têm aquelas fuguinhas, como o tipo o bulldog francês, o shih tzu, o malte, o lhasa, que também são bracocefálicos. Então, os cachorros todos bracocefálicos têm mais uma tendência maior de ter otite também. Então, é bom buscar o veterinário para solucionar o problema. O tratamento é muito simples, as causas são variadas, mas o tratamento deve ser feito pelo seu veterinário. Então, busca o seu veterinário lá, o pessoal que trabalha no banho em tosa vai olhar e, às vezes, vão te informar, porque durante o banho em tosa dá para perceber. Agora, é muito comum, às vezes, o cachorrinho entrar no pet shop, tomar banho, jato com otite e não voltar, e voltar para casa com otite de novo e, às vezes, até achar que foi o banho. Ou o problema já estava instalado ali há mais tempo. Então, é fazer uma avaliação antes do banho, para poder detectar otite antes, para evitar que ela possa ser acentuada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. clique no nosso canal, a gente vai falar muito sobre as doenças, otite, a gente vai rescindir, às vezes, alguma coisa, falar novamente, para vocês entenderem isso com o processo. E o mais importante é já, vai lá, levanta a orelhinha do seu cachorrinho e dá uma olhada como é que é a situação. Quando você acostuma com a orelha normal, quando ele tem uma otite que fica incomodado, você vai perceber que está mais vermelho, está com mau cheiro, está com esses sintomas todos que nós falamos aí, que pode para você prevenir e evitar que o seu cachorro tenha otite. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.